Salve pessoal, ouvindo falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje vim trazer pra vocês um vídeo que não vai ter edição, não vai ter corte, não vai ter absolutamente nada. Eu vim falar com vocês aqui sobre os aumentos de preços que vão ser praticados pelas editoras no ano de 2024 e algumas editoras que já tiveram aumento esse ano. E eu quero falar sobre isso, não vai ter vinheta o vídeo, não vai ter nada, vai ter um vídeo cru, porque vídeos sérios, quando eu falo desse jeito, eu prefiro não colocar edição nem nada, porque eu acho que é importante a gente falar com seriedade sobre alguns assuntos. A única coisa que eu vou pedir pra vocês é que se vocês forem comprar na Panini, na Mundo Infinitos, que tá tendo a promoção hoje é o último dia, ou então na Amazon, eu tô deixando os links na descrição pra vocês, tá bom? Sigam, façam as compras no link porque vai ajudar bastante o canal. E se vocês assistem o canal, se vocês gostam do conteúdo, come pelos links do canal. Vocês não vão pagar um real a mais, pelo contrário, vocês vão usar o link, vão pagar o mesmo valor, vai ter até desconto em alguns sites, tá, com os cupons do canal, e você não tá ajudando o meu trabalho, então quem puder eu agradeço bastante, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje a Panini fez uma live anunciando os lançamentos para janeiro. Legal, normal, lançamentos, de boa. Só que depois saíram os preços dos mangás, e praticamente quase todos os mangás tiveram reajuste. Quase todos os mangás tiveram reajustes. Mangás agora vão custar R$40, R$41, e isso é uma vergonha gigantesca. Primeira coisa, a qualidade dos mangás que saem no Brasil, não tem um motivo plausível para ser R$40. A maioria dos mangás não vale isso. Não vale R$40. Eu vou dar um exemplo para vocês. Namorada de Aluguel. Namorada de Aluguel é um mangá que eu gosto muito, que é um dos meus preferidos da minha coleção. E ele vai sair simplesmente por R$39,90, R$40. O mangá que vem da São Francisco, tem uma qualidade muito duvidosa, e gente, não dá. Não dá. Os preços que estão sendo praticados aqui no Brasil, vai chegar a hora que vai inviabilizar o mercado. Muita gente vai deixar de comprar mangás. Muita gente vai deixar de pegar aquela coleção que gosta, aquela história que gosta, simplesmente porque não vai ter condições de comprar. Não vai ter condições alguma de comprar mangás. E parece que as editoras, não pensam nisso, parece que as editoras estão nem aí para isso. E não é só a Panini que aumentou, é a Panini, a JBC, é a New Pop. Elas estão aumentando o preço dos mangás Tancô. Você pagar R$40 no mangá Tancô é uma vergonha. A gente vive num país de terceiro mundo, um país em desenvolvimento, um país cheio de problemas. E aqui uma das poucas coisas que podem fazer uma pessoa, sabe, ler, ter um pouco de cultura, alguma coisa que a leitura está ficando tudo caro. Por que está acontecendo isso? As editoras deveriam vir e falar, explicar. Vai ter aumento por causa disso. A gente vai aumentar o preço para poder melhorar a qualidade dos mangás. Não vai. Não vai acontecer. E uma das coisas que eu já vou falando para vocês é que os funcionários, a maioria dos funcionários das editoras não tem culpa de aumento. Marketing, editorial, essas pessoas, elas não comandam. Elas não colocam preços no mangás. Quem coloca são executivos, são as pessoas lá de cima da hierarquia das empresas. E a gente nem sabe quem é direito. Eles pedem para aumentar o mangás. Eles pedem para elevar o preço dos mangás e estão nem aí para como que é o país. Eles estão nem aí para como que está a economia. Eles querem que se dane. O salário mínimo no Brasil é mais ou menos R$ 1.300. Você comprar dois, três mangás e vai pagar mais de R$ 100. Olha só a porcentagem que é R$ 1.300 para cento e poucos reais para comprar três mangás. Sabe o que vai acontecer? Muita gente vai deixar de colecionar. Muita gente, infelizmente, vai pegar a coleção e vai vender. Vai vender para aquelas lojas especiais que compram lotes de mangás, que compram coleções inteiras, que chegam com uma pessoa desesperada, uma pessoa que não entende muito, pega a coleção, vende por R$ 200, R$ 300 e aí essas pessoas vendem por R$ 1.000, R$ 2.000 da coleção. Capitalismo. Só que é justo. E vai acontecer muito disso ano que vem. Porque vai ficar inviável, gente. A gente que, ó, que nem a gente que produz conteúdo não é todos que vão chegar e vão falar com vocês sobre esse assunto. Obviamente. Tem pessoas que não vão falar porque, obviamente, o conteúdo do canal não é esse. Tem pessoas que simplesmente não gostam de falar, não gostam de se meter em assuntos espinhosos como esses. E eu respeito, tudo bem. Só que eu tenho que vir aqui e eu tenho que dar minha cara a tapa para falar com vocês. Já tem editoras que não gostam de mim, já tem editoras que acham que o canal fala muito asneira, que falam besteira da própria editora deles. E eu estou nem aí. Só que na hora de aumentar o preço, está tudo bem. Na hora de colocar, né, gente, está tudo bem. Está tudo bem o que está acontecendo. Só que as próprias editoras vão começar a ver que isso é inviável. O preço de mangás tancou, está ficando inviável. Não tem como. Se você for pegar uma promoção de 30%, você vai pagar mais de 30 reais no mangá do mesmo jeito. Parece que as editoras não estão nem aí. Elas deveriam chegar e explicar. Falar, gente, vai aumentar os mangás por causa disso. A Panini nem isso fez, ela nem anunciou na live. deveria ter anunciado o aumento de preço na live, mas não deixou jogar o preço lá. Aí acaba a live, né? Aí começa a chegar um monte de mensagem no meu celular, começa a chegar um monte de mensagem no Instagram do canal. Vitor, olha o aumento de preço. Vitor, olha o que a Panini fez. Vitor isso, Vitor aquilo. Eu falo, meu Deus do céu. E sinceramente, eu não vejo um futuro bom. Porque uma coisa que eles fazem muito bem, eles aumentam o preço do mangás, porém parece que em sumo, as coisas, nunca baixa. Nunca tem redução de nada. É só aumento. Me fala uma editora que abaixou o preço de mangá. Uma editora que aumentou o preço de um mangá tancou, que aumentou o preço de um mangá big, depois de um tempo abaixou porque os insumos ficaram mais baratos. Nenhuma. E você não deve idolatrar nenhuma editora Palili, JBC, Pipoca e Lanquim, New Pop, MPEG, nenhuma. Porque a nossa relação com elas é de empresa com o consumidor. É outra coisa também que tem que começar a ser dita e tem que começar a ser bem explicada. Por quê? Porque a gente compra o serviço da editora, a gente compra os produtos dela e ela tem que servir com o melhor jeito possível, porque a gente está pagando pelo produto. aí eu pergunto para vocês, vários mangás que vendem essas editoras vem com uma qualidade boa? O preço praticado é um preço legal? É um preço bom? É um preço justo? Só que tem gente que idolatra a editora e não pode, gente. Você pode gostar da editora, você pode gostar do trabalho dela, é uma coisa. Você defender com unhas e dentes, você defender tudo que uma editora faz, isso não. E eu espero que vocês estejam revoltados bravos com o preço dos mangás. Eu espero que vocês estejam revoltados, bravos, porque, gente, é uma coisa grave isso. É uma coisa que não dá para entender por que está acontecendo. Obviamente, vai ter páginas que só vão dar notícia, não vão falar absolutamente nada, vão ter páginas que vão passar pano, vão falar, mas entendam por que isso, aquilo. Vai ter gente que já não gosta de mim. E não vai gostar mais ainda, porque eu venho e falo muito, o Vitor fala muito, o Vitor fala demais. Ainda bem que eu falo. Porque o dia que eu não quiser mais falar, o dia que eu não quiser mais falar, simplesmente eu fecho meu canal, continuo a minha coleção de mangás e continuo a minha vidinha. Porque se eu quisesse crescer muito, se eu quisesse ter várias parcerias, se eu quisesse puxar saco de editora, eu puxava saco das editoras. Eu não vou fazer isso. Ó o mosquitinho. Eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque o mais importante pra mim são vocês que assistem os vídeos. O mais importante pra mim é as pessoas que vão sofrer com esses aumentos de preços. Mangá Tancor não vale 40 reais. Mangá Tancor não vale esses preços abusivos que estão sendo praticados. Então, sinceramente, eu não vejo o que pode acontecer. Eu não vejo um caminho pra gente. Eu não vejo algo que pode melhorar pra gente. Eu não vejo. Eu não sei o que vai acontecer. Ano que vem. Porque aí chega a metade do ano, vai pra 42,90, 43,90, final do ano, 46, 47, 2025, vai dar 50 reais. Tancor. A gente vive no Brasil. A gente vive num país de desenvolvimento, país pobre. Poucas pessoas têm condições de comprar muita coisa. E aquelas que têm ainda se matam de trabalhar. Se matam pra trabalhar pra conseguir algumas suas coisinhas. Então, gente, é isso. Sinceramente, eu tô revoltado com esses preços. Não tem como defender absolutamente ninguém. Você não pode tentar achar argumentos pra poder defender. porque não tem como, é impossível, tá? Pessoas que trabalham, como eu disse já, pessoas que trabalham nas editoras não têm culpa. Quem tem culpa são os diretores, são quem manda no preço e quem manda nas editoras. Às vezes, a gente nem sabe quem é essas pessoas. Quem mexe em logística de empresas, essas coisas, não é a gente, não é os empregados, não é marketing, não é editorial, não é essas pessoas. E quem faz isso deveria ser cobrado. Só que a gente não sabe o que é. E quando tem revoltas, quando tem muita gente brava, eles estão sentados lá de boa, tomando um uísque, tomando um suquinho, só olhando, ah, vamos aumentar os mangás daí. Ah, vai diminuir, mas vai continuar comprando. E, nisso, eu vou fazer um vídeo amanhã, vou gravar hoje ainda, que vai sair amanhã, que eu vou falar sobre pirataria. Sabe por quê? Porque isso, que de aumento de preço, vai fazer o quê? Aumentar a pirataria. Aumentar mangás ilegais, aumentar a leitura de mangás de scans, porque as pessoas não vão ter condições de comprar mesmo. E eu vou criticar uma pessoa que, sabe, que usa pirataria? É hipócrita da minha parte fazer isso. Pirataria é crime. Só que eu não sou hipócrita de chegar e xingar, ofender as pessoas que querem ler seus mangás, que querem ler essas histórias e não conseguem por causa de presos abusivos. Mas esse vídeo eu vou fazer amanhã, porque eu vou falar desde a época do Play 1, quando eu não sou Play 1 aqui, começou a pirataria de CD, todo mundo usa pirataria, tem essa TV Box que o povo compra. Eu vou fazer esse vídeo amanhã. Amanhã, uma hora, vai sair sobre pirataria, tá? Porque é um tema linkado com esse. Então, aguarde, que vai ser um tema um pouco mais polêmico. Eu acho que é a Mangás Livre que foi fechada, vou falar também. Mas, gente, R$40 não dá. Não sei o que vai acontecer. Simplesmente, eu não tô vendo uma luz no fim do túnel. Talvez diminuir coleções, mas isso é triste, sabe? Diminuir as coleções que você quer, diminuir. Eu pego várias coleções, eu tenho que diminuir pra metade praticamente pra poder continuar pegando. Né? Mas, eu quero saber a pergunta de vocês. Comenta aqui o que vocês acham desses reajustes, o que vocês acham desses aumentos de preços, porque é uma vergonha, gente. É uma vergonha isso e eu não tenho medo de falar o que eu penso, tá bom? Bom, quinta-feira tem live, live do... Eu tô esquecendo, olha, não vai ter corte esse vídeo não, tá? Não tem corte nenhum. Amanhã vai ter live, quinta-feira vai ter live dos membros, todo mundo vai assistir, a gente vai falar sobre mangás, tudo. E vai ter a live que você tiver quatro mangás pra quatro pessoas membros, tá bom? Então, assistam a live, vai ser bem legal, tá bom? Obrigado, pessoal, galera, bastante de vocês. Comentem, por favor, aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Sobre esse assunto. Valeu, pessoal, galera, bastante de vocês, valeu e... Fui.